Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui na minha mini cozinha porque eu vou mostrar pra vocês o meu jardim vertical. Sim, eu tenho um jardim vertical aqui na minha casa e vou mostrar pra vocês que é possível qualquer pessoa ter um jardim vertical. E você não precisa de ter um grande espaço ou grandes coisas, você só precisa ter uma parede que bata sol, intenso ou intermediário. Eu vou mostrar pra vocês como é o daqui de casa e vou mostrar pra vocês as plantinhas que eu tenho, que deu pra mim criar aqui em casa. Porque vocês sabem que lugar que não bate muito sol, como é aqui em casa, não dá pra você ter qualquer planta. Então, eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que eu faço e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá conferir. Primeiro lugar, desculpa o barulho, mas tem uma obra na frente da minha casa. Eu sei que eu vivo falando isso nos vídeos, mas é verdade. Ó, as plantas que eu tenho aqui na minha casa são essas. A maioria são cactos e suculentas e algumas plantinhas que se dão bem, tipo... Que não precisam de muito sol, sabe? Que só precisa de sol intermediário e que elas crescem bem e ficam bem bonitinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde que elas ficam. E aqui, ó, é o meu jardim vertical. Tá vendo, ó? Essa aqui é uma casa da frente e, ó, aqui é a entrada da minha casa, certo? Eu tenho um corrimão e eu fiz o meu jardim vertical aqui, gente, ó. Isso aqui é um pallet, tá vendo? É uma parte de um pallet que eu preguei aqui na parede, bem na subidinha da entrada da minha casa e preguei esses ganchinhos, tá vendo? Vem de qualquer lojinha de material de construção. E aí eu fiz um furo nos vasinhos e eu penduro as plantinhas aqui. E aqui, ó, não bate sol direto, tá vendo? Ó, o sol. Ó, o sol tá lá na rua, tá vendo? Aqui só bate sol intermediário, então tem que ser plantas que elas se dão melhor na sombra, sabe? Do que no sol, porque senão não dá certo. Eu tentei fazer uma hortinha, tipo assim, com salsinha, coentra e tudo, mas não vingou porque não bate sol. Então demorava muito pra crescer. Então eu resolvi só ter plantas. Então assim, ó, se você tiver uma parede que bate sol, você vai conseguir fazer o seu jardim vertical. Hoje eu tirei, e eu não tenho quintal, tá, gente? Ó, vocês podem ver que eu só tenho aquela escadinha aqui que sai pra minha casa. Então, quando eu tenho que mexer nas minhas plantas, o que que eu faço? Eu faço na minha cozinha. Ó, hoje vai ser dia que eu vou tirar toda essa terra, porque planta, gente, não é só plantar, botar água de vez em quando, deixar morrer, não. Você tem que tá trocando a terra, tá adubando, tá trocando as plantinhas de vasinho, tem que cuidar, tá? Então hoje, ó, vocês podem ver que a terrinha tá bem seca já, ó, tá bem sequinha, ó. Então hoje é o dia que eu vou cuidar delas. Eu vou tirar todas essas folhas secas, vou cortar, vou tirar todas as terras do vasinho, vou adubar, que é ficar mexendo nela assim pra ela ficar bem fofinha. Depois eu vou redistribuir ela pros vasinhos e vou replantar as plantas. Eu indico você fazer isso pelo menos uma vez por mês, tá? E sempre tá de olho na plantinha, gente. Tem planta que precisa de mais água, tem planta que precisa de menos, eu não sei dizer isso pra vocês, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom, gente, ó, minhas plantinhas estão todas aqui, ó, como eu não tenho quintal, eu uso essa bacia aqui pra poder tá tirando as plantas, tá? Então como você faz, ó, você vai pegar a sua planta, cuidado pra não machucar ela, aí você vai pegar, ó, vai começar a fofar assim toda a terra do lado, pra ir soltando a planta, ó, só que você tem que tomar cuidado pra não arrancar a raiz, tá? Aí você vai afofando, vai afofando, ó, até ela sair inteira com a raiz, tá vendo, ó? Aí você vai pegar, vai tirar o que for galho velho, folha seco, ó, tudo isso você tira, tá? Você pode cortar com a tesoura ou se você conseguir, você vai tirando com a mão. E aí você deixa só as folhinhas bonitinhas. Aí eu vou pegando, vou deixando ela aqui de lado e aqui dentro dessa bacia, ó, eu vou jogar toda a terra pra depois adubar. E as plantinhas eu vou colocando aqui do lado. Agora eu vou fazer esse processo com todas as plantas e venho aqui mostrar pra vocês. Gente, ó, já as plantas já estão todas aqui, teve algumas que eu tive que jogar fora, ó. Que plantinha morta, aqui são umas pedrinhas que eu gosto de colocar no fundo do vaso. É bom vocês terem essas pedrinhas de argila ou pedrinha normal pra você colocar no fundo do vasinho, sabe por quê? Porque ela ajuda na drenagem da água, sabe assim, faz a sua planta ter o tanto de água necessária, tá? Os vasinhos já estão aqui todos limpos e a toda terra de todos os vasinhos já tá aqui dentro dessa bacia, ó. Porque eu não tenho muita plantinha, tá, gente? Eu tô querendo comprar violeta porque violeta é lindo e super se dá em lugares que não bate muito sol. Então, acho que vai dar certo. Então, aqui, ó, tá toda a terra, tá? Tem adubo, tem casquinha de ovo, tem tudo. Tem que mexer com a mão na terra. Você pode pegar uma pazinha, pode. Mas o legal é enfiar a mão na terra, né, gente? Desculpa o barulho, mas casa, assim, de rua principal é assim mesmo, ó. Então, você tem que fazer esse processo, ó. Você tem que adubar a terra. Mexe, mexe. Tem que deixar ela toda bem homogênea. Esse momento, se você tiver adubo na sua casa ou terra fresca, é o momento de você fazer essa mistura. Depois que você fizer essa mistura, você vai pegar os seus vasinhos. Ó, os meus todos têm esses rasguinhos aqui, gente, que é porque é pra pendurar na parede, tá? Só você fazer um rasguinho com a faca ou com a tesoura, o que você quiser. Aí, o que você vai começar a fazer? Você vai pegar as pedrinhas, vai forrar o fundo do seu vasinho. Quanto mais pedrinha você tiver, é melhor. Eu tenho pouca, tá, gente? Ó, tá vendo? Mas é bom comprar aqueles sacos de argila ou de pedrinha. E aí, você vai pegando sua terra e vai colocando dentro do potinho. Ó, depois que você ter colocado a metade do vasinho, você vai pegar a sua planta, que daí você vê qual que você vai plantar ali. Eu vou plantar essa daqui, ó. Tá vendo? Tá até com a raiz bem grandona. Tá ruim pra filmar, tá, gente? Porque eu tô aqui conversando com vocês. E aí, você vai encaixar a sua plantinha centralizada e vai cobrir ela de terra. Eu vou fazer isso e venho mostrar pra vocês porque com uma mão só não dá. Pera aí que eu já venho. Acabei trocando a planta e eu resolvi colocar essa daqui, ó, que é uma maior. Aí, aqui, ó, tinha um monte de galinho morto, um monte de folha morta. E aí, eu arranquei tudo e coloquei. Só deixei as folhinhas novas que é pra ela poder crescer. Aqui, ó, a terra já tá bem fofinha. Sempre, gente, essa terra tem que tá fofa. Se a terra tiver dura, você tem que tirar a terra, readubar ela, colocar uma terrinha nova, misturar, enfim. Sempre tem que tá uma terra fofinha. Essa minha terra aqui, ela também já tá regada. Porque antes de eu fazer esse processo, eu já tinha que colocar água nas plantinhas. Então, ó, a terra tá bem fofinha e bem molhadinha, assim, ó. Tá bem úmida, tá? Então, ó, nosso primeiro vasinho tá pronto. Pronto, pronto. Agora, eu vou fazer com todos os vasinhos, todas essas plantinhas. E aí, eu vou mostrar o resultado pra vocês. Gente, olha, terminei. Aí, aqueles potinhos ali de carinha, coisa mais linda. Eles já tão bem velhinhos, então eu vou jogar fora. Mas, ó, já replantei. Olha a bagunça que fica aqui na cozinha, mas é assim mesmo. Depois tem que lavar o chão. Mas é porque eu não tenho quintal, né, gente? Então, é assim, ó. Os cactos, ó. Tem um grandão e os pequenininhos que eu separei. Porque ele já cresceu, então você tem que separar. Aqui é um outro cacto baby também. Ó. E tá tudo assim. E eu só tenho cactos e suculentas, gente. Ó, praticamente. Tá vendo, ó? Ó, esse aqui tá bem grandão. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu só tenho cactos e suculentas. Porque é plantas que não precisa de sol, né? E essa plantinha aqui também que minha mãe me deu. Ela também cresce legal. E é isso. Agora eu vou colocar tudo no lugar. E já venho mostrar pra vocês como fica lá o meu jardim vertical. Em breve eu quero comprar violetas e flores coloridinhas. E daí eu vou dando um update pra vocês, tá bom? Bom, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Desculpa o barulho, mas aqui é virado pra rua, ó. Eu vou tentar gravar aqui de lado pra vocês verem, ó. Esses ganchinhos aqui que tão sobrando, ó. É porque eu tirei a plantinha que morreu. Aí tem que comprar mais planta pra colocar. Mas aí eles ficam assim, ó. Tá vendo? E aí a ordem que você quer colocar os vasos, você escolhe. A cor também. Se você quiser esse palette marronzinho e os vasos tudo de uma cor só, você pode fazer também. Eu gosto meio coloridinho. Eu vou ver se depois eu acho mais vasos coloridos pra colocar. Mas eu vou tentar mostrar agora as plantinhas de pertinho pra vocês verem. Mas é muito legal, gente. Todo mundo que chega aqui em casa, ó. Já vê as minhas plantinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, amores. Esse tem o meu jardim vertical. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Deixa eu mostrar ele ali. Opa, assim. Aí fica contra a luz, gente. Não dá. Mas eu espero que vocês tenham gostado dele. Eu adoro. E assim que eu colocar mais plantinhas... Desculpa o barulho. Eu vim aqui mostrar pra vocês. Tá bom? Então é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.